Os pedágios estão com valores mais salgados já e é claro que você que vai pegar a estrada tem que ficar atento aí porque realmente pesa no bolso para quem utiliza não só a passeio, mas também para quem utiliza de maneira rotineira. Os motoristas já passaram a pagar mais caro pelos pedágios em quatro cidades da região, com rodovias que são administradas pela concessionária Arteres via Paulista. O reajuste de cerca de 5% foi baseado na revisão dos valores com base na evolução do índice de preços ao consumidor amplo IPCA, entre setembro de 2022 e setembro de 2023. Segundo a concessionária, o aumento está previsto no contrato e acontece uma vez ao ano. Vamos colocar aqui na tela então, para o nosso amigo telespectador que nos acompanha, ficar bem informado sobre os novos valores. Praças de pedágio da rodovia Cândido Portinari, moto saiu de R$ 4,90 para R$ 5,30. Carros agora que antes pagavam R$ 9,90 vão pagar R$ 10,60. Veículo comercial de R$ 19,70 para R$ 21,20. É bem pesado aí os valores que vêm sendo cobrados nos pedágios da região. Os mesmos valores também se repetem no pedágio de Restinga, também na rodovia Cândido Portinari. Já vamos virar a página agora do JR23, temos outras praças de pedágio também que tiveram os valores reajustados. Em Guatapará, por exemplo, a rodovia Antônio Machado Santana, de R$ 7,30 para R$ 8,30. Carros de R$ 15,60 para R$ 16,60. Veículo comercial de R$ 31,20 para R$ 33,20. Em São Simão, na rodovia Anhanguera, valores também que foram reajustados. Moto passando de R$ 4,40 para R$ 4,80. Carro de R$ 8,90 para R$ 9,50. Veículo comercial de R$ 17,70 para R$ 19,10. R$ 0,50. R$ 0,50.